Eu sou Gustavo, do Belo Horizonte. Silvia de São José do Rio Preto, direto a Las Vegas, bailarina. Bandeada de BH. Eu sou Marcos, de BH. Eu sou João, do Lisboa, Portugal. Eu sou a Marina, do Rio de Janeiro. E eu sou o Jonas, do Rio de Janeiro. Eu sou o Jênero, sou de Londrina, Paraná. Eu sou o Fábio, sou de São Paulo. Eu sou o Guilherme, sou de Londrina, Paraná. E eu sou o Jaime, sou de Belo Horizonte, vocês já me conhecem, nasci em Belo Horizonte, fui criado em Fortaleza, morei no Rio de Janeiro, hoje estou aqui na Big Apple, e todo mundo que está aqui comigo hoje, está na Grande Maçã! Yeah! Grande Maçã! Olá! E aí, pessoal? Tudo bem com vocês aí do outro lado? Todo mundo preparado para acompanhar esse encontro, o primeiro encontro oficial da Grande Maçã, encontro de inscritos aqui em Nova York? Está todo mundo preparado? Começa agora mais um vídeo para você aqui na Grande Maçã. A Grande Maçã, um ano! Uhul! Já estou no caminho, estamos chegando! Vou só parar ali no supermercado para levar alguma coisa para o piquenique. Vou pegar alguma coisa, eu ia pegar salada, mas não combina com esse dia de hoje. Hoje é dia do lixo de novo, no bom sentido, né? Eu não comi, então eu estou com fome. Mas é essa a ideia, né? Vamos comer no piquenique. Piquenique da Grande Maçã. Super animado para esse encontro. Se tiver uma pessoa, já vai estar bom demais. Vai ser legal, já vamos bater um papo. Cheguei, olha, já encontrei com o Gustavo e com o João, os dois inscritos que vieram aqui para o piquenique. E tem mais uma pessoa que está perdida aqui, o Jenner. Cadê você, Jenner? Jenner, a gente está embaixo dessa árvore, olha. Essa árvore aqui pertinho dessa grade aqui, ó, da entrada. Vem para cá, vem para cá. Onde é que você está? O Gustavo mora no Queens, chegou para o encontro, foi o primeiro a chegar e olhem o que ele trouxe. Agora fala para mim o que é cada um aqui, vai. Esse é o tradicional, brigadeiro tradicional, pistache. Esse é o Romeu e Julieta. O que é com goiabada, né? Sim, goiabada com queijo. Esse é especiarias, esse é o de caipirinha e esse é o mesmo do tradicional. Eu vou direto nesse aqui, ó. Posso? Pode. Esse aqui, para mim, queijo com goiabada, vai ser o meu primeiro que eu vou provar. Ó, 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 que massa, que bonitinho. Ó, calma que tem mais, eu vou falar mais sobre esse brigadeiro aqui, viu? Vem cá, vem para cá, na medida, porque ele não é muito doce, né? O sal... Eu estava dizendo que os brigadeiros dele não são tão doces. Alguns são, mas tem as opções, né? Sim. O americano acha o nosso brigadeiro do Brasil muito doce, né? Só que tem uma forma diferente de fazer, em que você não consegue controlar esse açúcar dele, que não deixa tão doce porque o leite comercial deixa. Eu gosto, na verdade, né? Mas nem todo mundo gosta. E nem todo mundo pode comer muito doce, né? Sim, porque o brigadeiro em si, tradicional, o pessoal fazia com o achocolatado. Só que hoje a gente usa o chocolate 100% cacau. A gente vai usar o chocolate importado. Na verdade eu uso, importado eu não uso. Nem americano, entendeu? Isso dá uma qualidade melhor para o chocolate. E, ó, ele está falando assim, falando bem, com propriedade, fazendo toda a propaganda, porque ele acabou de me falar que tem quatro meses que ele começou o negócio aqui em Nova York. Olha que legal. Então se você está aí assistindo e já está babando, está com água na boca, que nem eu aqui... Aliás, me dá o de... o tradicional que você falou, que é menos também que você falou que é com chocolate... Como é que é que você falou? É com chocolate 100% cacau. Ó, vou comer mais um, gente. Hoje eu... eu já falei que hoje é meu dia de folga. Como, João? Pode comer, João. E o segundo a chegar vai provar agora o brigadeiro. Pode, pode, pode. Qual que você indica para ele? Você já sementou a caipirinha no lugarzinho? Sim. Eu prometo esse. Esse é o de caipirinha. O João é de Portugal. E está provando o brigadeiro. Ele achou o brigadeiro muito doce, né? Quando você provou a primeira vez o outro brigadeiro em outro lugar, né? Esse não é muito doce. Não dá vontade de comer, não. Não, esse é muito, sim. É provado. A gente está comendo todos aqui. Brigadeiro de caipirinha. Nunca tinha ouvido falar nisso. O Gustavo falou que tem cachaça aqui, viu? Tem limão, tem cachaça, tem tudo. E tem chocolate também, né? Esse ganhou do de Romeu e Julieta. Agora esse é o número 1. Muito bom. Olha só quem chegou! Acabou de aparecer aqui no vlog. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha aqui, chegando mais um convidado do piquenique da Grande Maçã. E aí, pessoal da Grande Maçã, tudo bem? E aí, Jenner, tudo bem? A gente só se conhecia só pelo Snap. Faz muito tempo que a gente está tentando se encontrar, mas não dava certo, né? É verdade. Muito obrigado. Que bom, prazer em te conhecer. Vou desligar aqui, gente, para a gente conversar mais, porque o Jenner é atleta, viu? Ó, ele está sempre correndo nas maratonas da vida, né? É verdade. E vai participar da maratona de Nova York, que é a mais conhecida do mundo, né? Em 2016. Em 2016. É, estou qualificado para 2016. Parabéns, então, hein? Eu vou estar assistindo, vou estar lá. É, vai lá, Jenner! Um abraço para vocês, pessoal. Valeu, até daqui a pouco. Deixei todo mundo ali, vou buscar mais uma inscrita, uma convidada especial aqui do nosso piquenique, que é a Silvia, que está procurando por mim. Acho que ela está ali, gente. Achei! Eu vou pisar em cima dessa maçã. Não adianta. Eu quero ir em cima e esperar vocês. Achou! Achamos! Nos achamos! Tudo bem, Kelly? Prazer, Silvia. Silvia tem um Snap muito legal, que eu conheci há um mês, mais ou menos. Uma inscrita do canal me indicou e agora eu não largo mais ela. A Silvia está aqui ajustando o Snap dela. Enquanto isso, vou deixar aqui o Snap da Silvia também para vocês. Ipanema, é fácil de encontrar. Ipanema! Uuuu! A gente viu, você acabou conhecendo o maior e o melhor time. Maçã, a grande maçã. Ele tem um programa no YouTube que é barba. Não deixe de ver lá, hein? Ele é fantástico! Gente, a Silvia é muito engraçada. Eu me divirto com os Snaps dela. Eu tenho certeza que vocês também vão se divertir. O mais legal, ela fala em português e inglês. É incrível! Como é que ela consegue? Essa história do Snap é que marca a gente. Ficar falando da prestação. Mas, ó, continuando. A Silvia fala de Nova York, assim como eu. Mostra vários lugares, assim como eu. E, ó, se você por acaso está procurando encontrar um lugar que você não achou na grande maçã, tem mais uma opção agora. Você pode encontrar na Silvia, no canal da Silvia, no Snap da Silvia. Obrigada! Eu moro em Stanford, Canérica. Moro há 10 anos aqui nos Estados Unidos. Sou de Curitiba. Na verdade, sou de Paranavaí, Londrina e Curitiba. São três cidades. Como assim? Você é de três lugares? Nasci em Paranavaí, criado em Curitiba e me graduei em Londrina. E você volta sempre lá ou está 10 anos sem voltar? São 10 anos sem voltar. E vem muito em Nova York? Toda vez que possível. Porque Canérica é quantas horas, assim? Só para as pessoas que não conhecem, né? Stanford, Nova York, são 45 minutos. Você vem às vezes... Venho correr, venho passear, correr no Central Park, passear, conhecer novos lugares. Tem um evento que você está indo agora. Conta pra gente. Você já foi lá no US Open, né? É, sempre. Agora que começou o US Open, fui nas partidas qualificatórias. Fui ver alguns jogadores famosos. Rafael Nadal. Quem que você viu? Conta aí. Roger Federer é... Jogadores das antigas também, como o Goran Ivanovich. Quem conhece tênis, com certeza sabe quem são esses. Quem conhece tênis, sabe do que estou falando. Então, entrei em contato com o Jaime. Entrei, descobri a Big Apple, a grande maçã, através de informações. E cheguei... Foi por acaso. E graças a Deus, o Jaime aí, com um vasto conhecimento de Manhattan, né? Informação, cultura, de divertimento, com educação. Eu agradeço muito ao Jaime pela educação que ele tem. Ele é muito educado, muita informação produtiva. Tem muito lixo por aí. Mas, indico vocês a grande maçã. Valeu. Tá bom? Valeu. Obrigadão. Tamo junto. Tamo junto. Olha só, chegaram mais duas brasileiras. E ó... Não nega, né? Que elas são do Brasil. Olha aqui a canga. Que legal. Colorida, da bandeira. Qual o seu nome? Flávia, tudo bem? Tudo bom. Você falou que encontrou a gente aqui na árvore por causa do Snap? Por causa do Snap. Você tava perdida também? Tava. É porque aqui é muito grande, né? É. Não. Você já tinha vindo aqui? Já, já. Seja bem-vinda. Obrigada. Ó, e a Flávia veio com a Rebeca. Rebeca. Lembrei do seu nome. Vocês moram perto? Vocês são amigas? Nós somos amigas. Eu acabei de chegar lá, nem fui ainda pela terra direito. Ah, e você chegou do Brasil? Foi. Cheguei hoje. Nossa, então você não mora aqui. Você veio a passeio. Não, eu vim passar dois meses. Dois meses. Cheguei agora. Mas seja bem-vinda então. Obrigada. E você mora aqui? Eu tô morando aqui, vou passar um ano, já tô há quatro meses já. Nossa. Aí seus vídeos me ajudaram pra caramba. É? É, então é por isso que eu tô aqui. Quando você tava lá ou quando você chegou? Então, eu comecei a ver quando eu tava no Brasil. Programando a viagem. É, pegar as dicas, assim. E aí eu comecei a te seguir, loucamente, pra pegar as dicas. Que legal. E o João, assim como muitos inscritos que eu tenho na Grande Maçã, são lá da Europa. De Portugal. E aí, João, como é que você encontrou a gente no YouTube? Eu encontrei o canal pela minha irmã. A minha irmã é que me assistiu comigo pra eu ver os vídeos. E eu comecei a ver os vídeos, mas inicialmente não me inscrevi no canal. Só depois, mais tarde, é que voltei a inscrever-me e comecei a acompanhar muito o Snap e as redes sociais. E pronto. Foi assim. E aí, o que eu achei legal é que o João mandou uma mensagem falando assim, olha, eu vou marcar a minha passagem pra estar aí em Nova York no dia do encontro. Não vai mudar essa data do encontro, não foi? Porque você ainda não tinha marcado a passagem, né? Eu ainda não tinha marcado, sim. E aí, ele aproveitou, ele viu o anúncio do encontro, né? Sim. E aí, você resolveu marcar a data pra estar aqui hoje. Foi assim mesmo, sim. E amanhã, ele já tá indo embora, gente. Olha que legal. Então, obrigado por você ter feito essa mudança nos planos pra poder participar hoje. Que bom que você veio. Foi com todo gosto. Que legal. E, ó, qual o nome da tua irmã? É Joana Flicka. Joana? Joana, sim. Joana, um beijo pra você. Valeu, obrigado por divulgar a Grande Maçã em Portugal. Você já conseguiu convencer o seu irmão, ó. E o seu irmão já tá aqui hoje, tá me conhecendo. E da próxima vez, eu quero que você venha também. Vem junto com ele. Entra na mala dele, ó. Se esconde dentro da mala. Beijo. Tchau. Olha esse cookie gigante aqui. Muito legal. Ele chama Message Cookie. Você escreve o que você quiser. E aí tem essa caneta aqui, ó. Que é uma caneta comestível. Easy Rider. Ó, você escreve. E eu achei bem legal a ideia, né? Aqui é uma torta de frango. De um restaurante que fica perto da cidade do Jenner. Que é frango com o quê? Que você falou? Ah, catupiry. Frango com catupiry. Que é a cara do Brasil, né? Exatamente. Torta de frango com catupiry. Aqui a gente não encontra em lugar nenhum em Nova York. Eu não saiba. Que eu saiba, não tem. Se alguém souber, deixa nos comentários aí. Se vocês já encontraram em algum lugar. Poliana, conta pra mim o que você trouxe. Isso é cinnamon rose. É uma coisa do café da manhã americano. Que é com canela, né? Canela, é. Aí vem com uma... A gente compra um potinho assim, que estoura. Um potinho de papel que estoura. E vem com uma pastinha pra você colocar com cinto. Só que eu coloquei só um pouquinho pra ficar. Muito doce, né? Muito enjoento, né? É bem gostoso. Eu também gosto. Vamos provar daqui a pouco. Apresenta o digníssimo que tá do seu lado. Esse é o Marcos, meu marido. Talvez você tá aqui. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado. É com S no final? Marcos. Marcos no final. É bem. Então vai aprender. Vamos embora. Vamos provar juntos. Olha, ele falou assim que vai ter que entrar na esteira. Hum, é macio. Eu falei, não. Enquanto ele fica aqui, fica mais na esteira. Ele fica mais, ganha muito mais. Aí vocês não comodam. Arruma alguém pra você. Passa a sua conta pra o cara. E não é muito doce também. É meio salgadinho, né? Um pouquinho de sal. Adoro coisa doce com salgado junto. Olha só quem acabou de chegar. O fotógrafo Guilherme, que veio com a câmera, tira cola, né? Tá sempre junto. Você mora aqui? Eu tô morando aqui agora. Faz três semanas que eu cheguei, mas vou ficar... Estou estudando inglês e depois eu vou estudar fotografia. A intenção é... não tem data pra voltar. Não tem data pra voltar. Passagem só de vinda. Só de vinda, é. Eu estou adorando a cidade. E você veio de onde, no Brasil? Eu sou de Londrina, no Paraná. Ah, que legal. Eu tenho algumas amigas aqui que moram aqui já, né? Eu sempre quis morar aqui, aí eu vim estudar inglês pra ficar com inglês melhor e aí depois eu vou entrar num curso só de fotografia. É, a melhor coisa que você faz. Porque não adianta você entrar agora no curso de fotografia que você vai perder algumas coisas. Sim, com certeza. Não vai aproveitar 100%. Com certeza. Ah, que legal. E aí é isso. Então eu não sei quando eu volto, não sei se eu volto, não sei. É, mas não precisa saber disso agora, né? Não, eu nem tô nem pensando nisso. Eu tô vivendo cada dia e deixando as coisas acontecerem. E aqui eu posso te falar que cada dia valem por 10 no Brasil, né? É, é incrível. Quando você tá num outro país, numa outra cultura, vivendo fora de casa, vivendo longe da família, dos amigos, é tudo mais intenso, né? E as pessoas sempre falam, ah, Nova York é onde as coisas acontecem. E é verdade, porque você tá num café editando foto, sei lá, e de repente alguém vê e pergunta se você é fotógrafo, não sei o que, e de repente você conhece uma maquiadora ou um modelo. Então é muito legal isso, as coisas realmente acontecem aqui em Nova York. E sempre foi o teu sonho vir pra cá? Sempre, desde criança. Sempre eu tive a meta, vou um dia estudar em Nova York. E aí fui trabalhando até chegar aqui, é. Que legal, seja bem-vindo, então. Obrigado. E o canal, você conheceu lá, em Londrina? Não, eu conheci em Londrina, é, porque eu sou... Eu conheço alguns amigos do Lu, e aí teve um dia que eu vim... Ele veio pra cá. É, e eu acabei conhecendo o seu canal, então desde então, vem acompanhando. Que bom. Olha o que a Silvia trouxe pro encontro, um canivete suíço. Não sai, ó, sai sem cartão de crédito, mas se não sai sem canivete. Ó, a Silvia trouxe uma cervejinha também, pra acompanhar o tiravouço, tá aqui, ó, Silvia. Ah, eu tenho também aqui, ó. O salominho, tem... O salominho tem umas gubinhas também. Olha, é o filho. Labatinhas. As vezes a gente quer comer o brigadeiro daquele da avó mesmo, que é o que ele... Esse aqui, ó, esse aqui é a cara da minha infância, ó, que é o brigadeiro tradicional, né? Esse, Gustavo, que é o tradicional? Ó, porque os outros... Esse é o cara de ser mesmo daquele, não? Aquele, é esse que eu vou comer agora. Vai, olhando. Quer que eu tire com o teu telefone ou você quer com a máquina? Com a máquina você consegue? O Fábio chegou mais um inscrito do nosso canal, chegando pra Nova York, e a história dele é muito legal. Tinha um casamento rolando aqui, da melhor amiga dele, é isso? Isso mesmo. E aí você veio pra cá, pra Nova York, de São Paulo? De São Paulo. E aí, conta pra mim. É, o casamento aconteceu, foi muito em cima da hora, ela marcou, tem uns 15 dias atrás, me convidou pra ser o padrinho dela, que na verdade eu já tô prometido isso há 20 anos. E aí coincidiu com o nosso encontro aqui da Grande Maçã, que eu sou um seguidor, super fã, aproveito todas as dicas e é isso. Que bom, quer dizer, você veio, acabou vindo pra dois eventos. Dois grandes eventos, casamento e encontro da Grande Maçã. Mais ou menos, mas ó, tá bem legal, gente, olha aqui. Mas já teve uma galera que foi embora. É, mas tá bem divertido, tô gostando, tô gostando. Gente, dá tchau aqui, todo mundo. Mais dois convidados pro nosso piquenique. Se apresentem, Marina. Sou a Marina. E eu sou o Jonas. E olha, eles moram aqui pertinho de Nova York, pertinho de Manhattan, em Newark, né? Não, em Corning, pertinho de Newark. Ah, vocês falaram que era perto de Newark, eu fiquei com o Newark na cabeça. Quanto tempo que vocês estão aqui? Eu tô aqui há 22 anos. E eu há três meses. Ó, ó. Chegou? Como assim, né? Já tem a Sophie aqui, ó, na barriga. Mas, ó, é uma longa história. Vamos resumir. Na verdade, eles se conhecem desde pequenininhos. Isso. Se reencontraram no Orkut, nas redes sociais. E aí, hoje em dia, estão aqui vivendo o sonho americano, que na verdade já é realidade, né? Já é realidade. É isso aí. E quando é que vocês conheceram a Grande Maçã? Lá no Rio? E ele conheceu o primeiro, ele que me apresentou a você. Foi você? Foi. Obrigado. Quando a gente começou a pensar em ver, a gente procurou vários canais no YouTube, né? E aí, um desde o teu que a gente encontra. Ah, que legal. É, tá bem conhecido já. E aí, a gente já seguiu várias dicas, assim, de loja em Nova York. Ah! Fizemos um passeio na Quiladéu, vim com dois amigos. Fizemos tudo o que você fez. Sério? É. Vocês ficaram um dia todo lá e voltaram? Isso. Um dia inteiro. Corrido, né? Só não fomos de ônibus, fomos de carro, né? Mas é corrido, né? Corrido. E tava muito quente no dia, assim. Aí não deu pra aproveitar como a gente gostaria tudo, assim. É, a minha irmã tá vindo e ela vai ficar lá e vai dormir. Ela já viu aquele vídeo, viu a nossa correria, porque eu corri com meu pai e minha mãe. Coitado deles. A minha mãe, coitada, quase morreu de tanto correr. Eu vou mostrar pra vocês o que esse casal aqui trouxe pro piquenique, gente. Muito bom. Vou mostrar pra vocês agora. Não fala agora, tá? Vou mirar a câmera e vocês vão ver. Tchau. Tchau. Ó, gente, do lado do Cinema Row, como é que é, Polly? Fala aí de novo. Tá certo? Pronúncia? Do ladinho aqui, ó, a broa de milho. Nossa, gente, faz muito tempo que eu não comia isso. E esse brigadeiro aqui, ó? Nossa, e o brigadeiro aqui também. Vou pegando, vou pegando. Tá acabando, tá acabando. Tem três ainda de goiabada aqui, ó. Tem três de pistache, dois de caipirinha. Ó, cadê o Gustavo? Gustavo, o tradicional tá fazendo mais sucesso, viu? Como sempre, né? Só tem um de resto aqui, ó. Beleza. Ó, agora daqui eu vou direto pra academia, então vou correr no Hudson, porque a hora que eu sair daqui, a academia já fechou. Então eu acho que eu vou ter que correr no Rio mesmo. Peso na consciência, mas tudo bem, né? Um dia só, não tem problema. Tchau. 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 Tchau.